A investigação mostrou que três homens participaram do crime. Jefferson Pereira de Oliveira, de 20 anos, é quem aparece nas imagens, atirando várias vezes contra as vítimas. O outro homem, que aparece de boné, é Bruno Mendes. Ele morreu assassinado seis dias depois de ter participado da morte do casal. Ravel da Silva Moreira, também de 20 anos, foi quem deu fuga à dupla. Em um vídeo gravado pela polícia, Jefferson deu detalhes de como foi no dia do crime. Já saquei a pistola e já atirei primeiro na mulher, atirei mesmo no pescoço da mulher primeiro. Foi um tiro fatal, deixou o salário até na lixeira lá. O meu parceiro lá, o Bruno, se ele tiver dado, foram uns dois tiros, que a PT dele travou na hora. Ele ainda contou sobre o benefício que ganhou em ter matado o casal. Me entregou 500 contos, ouviu comprar de roupa e papo. Eu comprei, taquei fogo nas minhas roupas, porque eu tinha cometido homicídio, comprei o tênis, o trem, roupa, eu comprei comida para cá e foi isso. O crime foi no dia 29 de maio. O casal Carmen Lúcia da Silva e Júnior Leão Feitosa já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Mas na época do assassinato, estava trabalhando com entregas de marmitas saudáveis em humas. Os criminosos criaram uma conta de WhatsApp usando um nome fictício, Simone, e negociavam uma entrega de 15 marmitas em um endereço de Goiânia. Prints das conversas mostram essa negociação e a insistência em fazer com que o casal entregasse o produto aqui em Goiânia. Parte do pedido foi pago antecipadamente. A última conversa entre a vítima e o assassino foi no dia do crime, em que Carmen mandou uma foto da porta da casa em que ela e o marido estavam, avisando que tinham chegado. Eles confessaram, no caso o Jefferson confessou, explicou como foi que se deu toda a ação delituosa. E ele explicou que realmente fez uma emboscada, que foi chamado, foi convidado por outros faccionados da facção que ele pertence, uma facção ligada a uma facção paulista. E aí ele teve a determinação, a ordem de ir nesse local para matar as duas vítimas. Depois do assassinato, Jefferson e Ravel chegaram a ser presos andando em um carro roubado em Piracanjuba, no interior de Goiás. Depois disso, fugiram para o Tocantins, onde Jefferson tem parentes lá. E foi neste estado que a farra da dupla acabou. Eles foram presos pela morte do casal, quase três meses depois do crime. Os criminosos já identificados e presos responderão por homicídio qualificado e por associação criminosa. E as investigações continuam no sentido de identificar os outros comparsas e o mandante. Um fato que chamou muita atenção é que a filha de Carmen Júnior estava dentro do carro quando tudo aconteceu. Ela tem nove anos e viu tudo. O Jefferson nos relatou que não tinha conhecimento que essa criança se encontrava junto com as vítimas. Ele até falou que o único arrependimento que ele tinha foi quando ele descobriu que essa criança se encontrava lá. Ele ficou um pouco com remorso, só em virtude da criança que se encontrava no local. Então, no ketchup mesmo. Então, eu fiz o caso disso.